Muito obrigada pela sua vinda aqui aos nossos estúdios da BMF Bovespa. Bom, o Rabobank fez um estudo que mostra quais são os riscos atuais do agronegócio, dos créditos para esse setor e também sobre a alavancagem. Eu queria que você começasse explicando, esse risco hoje está mais alto? Pois é, Rafa, a gente teve um acúmulo de elementos de risco nessa última safra. Bom, além da volatilidade climática, a gente tem vários outros aspectos que contribuíram para uma percepção do mercado de risco aumentado no setor de fato. Esses aspectos são, primeiro, a volatilidade de preço de commodities, que é uma consequência de demandas, globalmente falando, mas também porque a volatilidade climática não é um privilégio do Brasil, ela acontece no mundo todo. Além disso, a volatilidade do câmbio contribuiu muito também para o aumento do risco numa atividade onde muitos produtos são precificados globalmente e, portanto, em dólar. Mas, sobre tudo isso, a gente vem de um crescimento histórico muito acelerado, o que fez com que muitos produtores adquirissem dívidas de compras de terra. E a crise reduziu a liquidez no mercado de forma geral, criando problemas de capital e problemas de portfólio para alguns bancos. Tudo isso fez com que o risco no setor de fato aumentasse. Bom, a gente preparou um gráfico aqui diante dessa pesquisa que vocês fizeram. A minha pergunta para você diante desse gráfico é, os bancos têm dinheiro e estão emprestando para o setor agrícola ou não? Bom, essa é uma pergunta bem valiosa, porque a gente vê hoje bancos saindo, como eu disse, por maior percepção de risco, por menor disponibilidade de capital, pelo maior custo do capital para os próprios bancos. Por outro lado, por ser ainda o agronegócio o setor que mais cresce no país, o único que tem, com certeza, boas perspectivas, um setor que hoje tem uma participação muito expressiva no PIB e na balança comercial, alguns bancos entendem que ainda assim o setor pode representar uma melhoria do portfólio desse banco. Então, a gente também vê bancos entrando, entendendo que é uma oportunidade de acompanhar o crescimento desse setor e, apesar de tudo, enxergando que nesse setor, embora tenha havido um aumento de inadimplência, ela ainda é menor do que em outros setores. Agora, a gente tem bancos entrando, bancos saindo, e é exatamente por esse motivo que empresas estão financiando também o agronegócio? Exatamente. Durante esse movimento, a gente teve um momento em que houve um aumento da dependência de financiamento por fornecedores de insumos e trades. Então, os fornecedores e as trades tiveram que contribuir com as despesas de custeio e repor, eventualmente, recursos que antes eram fornecidos por bancos que não repuseram esse recurso para o produtor. Isso nos leva a poder concluir que as tradings e as fornecedoras de insumos, as revendas, precisam estar muito atentas à sua própria bancabilidade. Porque, na medida em que elas aumentam a concessão de crédito, elas estão também correndo um risco de crédito e o custo do capital para elas mesmas também pode ser aumentado. Por isso, se eles não tiverem uma boa qualidade dessa carteira e desse portfólio. Bom, os distribuidores dizem que estão aumentando o financiamento para o agronegócio justamente para o setor não parar, porque os bancos diminuíram essa disponibilidade de crédito. Mas nós temos um outro gráfico aqui, eu queria mostrar ele. Ele mostra essa alavancagem. O que quer dizer isso? Traduz para a gente qual é a diferença da alavancagem na safra 13-14 para a safra 15-16. Bom, a gente começa primeiro olhando a margem operacional. O que é a margem operacional? É, na verdade, aquele dinheiro, aquela diferença entre todas as receitas que o produtor tem, os custos diretos e os indiretos de produção. Antes dele pagar impostos, antes dele pagar juros, antes dele servir a dívida. É aquele lucro operacional que o produtor espera. E a gente percebe que, embora a gente tenha tido uma redução na safra 14-15, a gente percebe que a margem operacional do produtor, a despeito dos custos terem subido em dólar em algum momento e tudo mais, ele tem uma boa margem operacional. Quando a gente fala de alavancagem, a gente está dizendo quantos por cento da receita dele está comprometida com dívidas. E a gente tinha menos do que um ano de receita comprometido com dívida. E o que a gente observou ao longo desses anos é que hoje o produtor, dentro dessa pesquisa, tem mais do que um ano de receita comprometido com dívida. Se a gente considera que a margem operacional dele é 30% e ele tem mais de 110%, 115% de comprometimento da receita com dívida, ele deve quase quatro anos do seu lucro. Quatro vezes a sua margem operacional ou quatro anos de lucro operacional. Que é um limite considerado, vamos dizer, máximo para alavancagem. Para que aquele produtor não corra um risco financeiro muito grande. E aqui embaixo a gente concluiu que a participação dos bancos no total da dívida do produtor se mantém relativamente estável. Cresceu muito menos do que a própria alavancagem ou endividamento do produtor. O que nos deixa muito claro poder concluir que os fornecedores e as trades supriram essa diferença. Ou seja, os bancos ficaram em torno de 70% da dívida do produtor, mas a dívida do produtor aumentou de 84% da sua receita para 115% da receita. Essa diferença foi coberta por fornecedores e trades. Como que o produtor sabe que ele está endividado? O que ele precisa olhar dentro da fazenda, da propriedade dele e chegar a essa conclusão? Na nossa visão, o produtor não deveria financiar mais do que 70% do custo da sua safra. Ou seja, ele deveria ter capital suficiente para pagar 30% do teu custo anual. E em relação aos investimentos, idealmente, todos os investimentos que vão ser feitos, deveriam ser feitos metade com capital próprio, metade com financiamento. É claro que se ele vai fazer um financiamento, por exemplo, com linhas específicas do governo que permitem um financiamento de 90% a 100% daquele investimento em si, no maquinário, de uma infraestrutura, não é que ele precisa deixar de fazer esses 90%, mas, no geral, no total de investimentos, ele deve tentar manter uma participação de capital dele mesmo, ou seja, dinheiro que ele tem em caixa que ele pode colocar nesse investimento, em 50%. Em relação à margem operacional, a gente, como a gente já disse antes, ele deve tentar, quando ele soma o total do que ele deve, entre o que ele deve para bancos, fornecedores e dívidas com o Pterra, a somatória disso tudo não deve ser maior do que 4 vezes o seu lucro operacional do ano. Por isso que ele está no limite hoje. Exatamente, por isso que ele está no limite hoje. Então, se ele tiver essas metas para cumprir, e se ele conseguir adequar o endividamento que ele tem hoje para esses níveis, a gente considera que é um movimento saudável. Bom, isso traz à conclusão, portanto, que tradings e a indústria mesmo, os revendedores de defensivos, estão financiando o agronegócio. A gente tem um último gráfico que eu queria chamar aqui, e já vou te fazer uma pergunta. Essa indústria, esse comércio, ele não tem a mesma estrutura de um banco para dar um financiamento para o produtor. Isso não se torna esse crédito mais arriscado, tanto para quem está fornecendo, tanto para o produtor que está captando esse dinheiro? Sim, de fato. O banco é extremamente regulado. A gente tem que cumprir regras de capital, a gente tem que monitorar constantemente a qualidade do nosso portfólio, a deterioração desse portfólio, a inadimplência desse portfólio. E a gente tem regras severas também em relação à questão de garantia, os lastros desse portfólio. As empresas, por outro lado, estabelecem essas regras mais internamente, porque não tem um órgão regulador. E o próprio processo de análise de crédito, para que a gente possa cumprir com essas regras, a gente precisa ter um processo de análise de crédito robusto, e muito técnico. E nem sempre empresas que dão crédito têm o cuidado de estabelecer uma análise de crédito e uma área técnica bem estruturada. Dentro do sistema bancário, o crédito, a gente fala que ele é composto por 5 Cs. Ele começa em conhecendo o caráter do seu cliente, em avaliando qual é a capacidade dele tomar aquele crédito e repagar aquele crédito, que tipo de colátero, que é como a gente chama a garantia, qual é o tipo de lastro, a qualidade desse lastro e a quantidade desse lastro, qual é a condição daquele crédito, em termos de aquele crédito tem que ser adequado à capacidade de pagamento, ao fluxo de caixa do produtor e da atividade que ele exerce. Um crédito para uma cultura anual é muito diferente de um crédito para um café, por exemplo. Então, o crédito tem que estar adequado. Então, o banco tem que estar preparado, muitas vezes, para fornecer o crédito e só começar a receber essa dívida de volta quando o produtor está recebendo, tem resultado daquela atividade. E quanto de capital? Qual é o volume que cabe e como que esse capital vai estar lastreado? Então, esse conjunto de análises é que, na verdade, sustentam a qualidade de um portfólio de crédito. E é muito importante que as empresas que passem a conceder crédito estejam atentas a isso. Porque quando elas criam um portfólio que não é robusto e que tem um risco muito grande, o custo do capital para essa própria empresa aumenta. E elas dependem deste funding também de bancos para poder conceder esse crédito aos seus clientes. E para o produtor que capta esse crédito, ele também corre algum risco por não ter todas essas garantias do próprio banco? Para o produtor, sim. Porque ele é sempre saudável que ele trabalhe com parceiros confiáveis. Quando ele, muitas vezes, faz a discussão sobre a possibilidade de crédito, não necessariamente aquele crédito é imediato. E muitas vezes ele contar com essa possibilidade, contar com aquele aporte e depois esse aporte ser negado mais para frente, ele pode não ter tempo hábil. E a gente sabe que numa safra, as janelas são muito importantes. Ele pode não ter tempo hábil de repor esse crédito. Mas eu acho que a mensagem mais importante para o produtor é não use todo o crédito disponível. Use o crédito com sabedoria. E monitore o seu próprio risco. Bom, Fabi, a gente sabe também que aumentou a inadimplência do agronegócio. Qual que é a expectativa do Rabobank para a próxima safra? Tanto em relação à disponibilidade de crédito, vocês acreditam que vai aumentar, e em relação também a essa inadimplência. Ela pode diminuir? Foi realmente por conta de questões climáticas que isso aconteceu? O produtor tem a capacidade de reverter isso? Sim, a gente está muito otimista em relação a essa próxima safra. Há indícios de que o clima vai ser um pouco mais favorável. A gente hoje tem uma volatilidade menor do dólar do que a gente teve no ano passado. E a gente também prevê uma certa estabilidade de preços de commodities. Então, a gente entende que vai ser um ambiente menos turbulento. E isso, claro, sempre atrai novas empresas, novos bancos. Enfim, eu acho que a disponibilidade de crédito tende a aumentar. No entanto, esse crédito vai tender a ser mais seletivo. Porque essa inadimplência, ela marca. E ela não se resolve, muitas vezes, numa safra. Às vezes, o produtor precisa de duas, três safras se ele foi muito impactado para se recuperar. Então, esse crédito vai ser mais seletivo. Portanto, saem na frente aqueles produtores que estiverem monitorando o próprio risco e que forem considerados mais atrativos pelo mercado financeiro. Ok, muito obrigada pela sua vinda aqui e pelos seus esclarecimentos. Muito prazer em estar aqui de novo. Obrigada. E vocês acabaram de ouvir a entrevista com a Fabiana Alves, ela que é diretora do Rural Bank, do Rabobank. E aí E aí Obrigado.